Relaxa, relaxa Aí gente, olha a Luzinha aí Ao vivo agora Casamento da Lu Olha pra mim agora Lu Bota a mãozinha lá Bota dois dedos pra gente Olha pra cá Tá ao vivo na internet Bota a mãozinha Bota a mãozinha Bota a mãozinha Agora você vai olhar pra gente Tipo assim como você pode sair Oi Como é que tá o coração? Batendo muito Vamos meninas Vamos, o pessoal tá esperando Olha, olha pra mim Vamos abrir o vidro aqui É isso aí, Luciana A Luzinha aí, Lulu Gisele Santana também Olha a Luzinha aí Tá linda, né gente? É isso aí, dá um like Coração Compartilha Sobe só que eu vou ter um pouquinho Vai tirar uma do carro Vou Pode soltar agora também Estamos aqui no casamento da Luzinha Agora eu vou lá pro outro lado Vai ser a entrada dela A live vai continuar Vou mostrar pra todo mundo Que tá lá dentro Tá, gente? Fica aí Fica aí, Luciana Fica aí, hein Pra você ver a Luzinha entrando Muito legal Vou virar aqui Pra vocês visualizar Aí, ó Olha a Tia Maria Olha a Tia Maria Não procura os seus interesses Aos de nós verão E Deus sospeita não Tudo sofre, tudo crê Tudo espera, tudo suporta Dá um sorriso, gente Olha pra cá Dá um sorrisão aí, galera Ah, que isso Aí, tá todo mundo aqui, ó A Luciana tá mandando um beijo Pra todo mundo Ela não pode estar aqui, ó Tá mandando um beijo A Tia Maria Dá um tchauzinho pra todo mundo aí, ó A Tia Maria Tá novona, né, gente? Olha aí Caraca Lá vem a noiva Jardina tá aqui também, ó Dá um tchauzinho pra essa Solange A Larissa A Larissa lá, ó A Larissinha Lá vem a noiva, hein, gente Lá vem a noiva Levanta Gente, o amor é paciente É benigno Vocês não tem noção disso? Sou eu Sou eu benigno aqui também Marcelão, Marcelão Vou passar ali por trás Pra aparecer melhor Procura Os seus interesses Não se desespera Em nossos penas Fui, filhão Deixa a sua E sofre Tudo Crê Tudo Espera Tudo Suporta O amor Jamais Acabar O amor Jamais Acabar O amor Jamais Júlia 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 Vai lá pra trás Pra Santalino Escolhe a mão Júlia 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 O amor Não se rompôs De maneira incognitiva Júlia 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 Gente, eu tô tremendo! 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 Não se alegra com a justiça, mas se alegra com a verdade! Gente, eu tô tremendo! Gente, eu tô tremendo! Gente, eu tô tremendo! 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 E assim sucessivamente, eles dizem, né, por aí, que nós viemos de uma outra forma a ensinar, mas nós que conhecemos a palavra, nós dizemos, segundo a teoria, mas nós sabemos que o Senhor é rei, é Deus, e em muitas outras palavras, caem com você. E no momento em que o homem forma, Deus forma o homem com o pó da terra, e Ele dá nome a todos os animais, e Ele vê que cada um tem o seu par, tem o seu parceiro, Ele vê que o homem estava só. E Deus faz questão de trazer-lhe uma disjuntora, e lança-lhe em um som profundo, e tira essa disjuntora, uma costela do anão, arranca, e traz, e daí forma a mulher. Esse texto, quando fala da costela, ele vai falar sobre igualdade, ele vai falar sobre compreensão, ele vai falar sobre unidade, Porque tirando do pé, estaria baixo, tirando da cabeça, estaria cima, tirando da costela, estaria no meio, para andar lá com o lado, e com igualdade. Louvado seja Deus. E por conta disso, o homem, ele sabe que na sua mulher, ele sempre terá uma ajudadora, alguém para se aconselhar, alguém para estar junto, alguém para quando aqueles momentos difíceis acontecerem, ele poder, louvado seja Deus, se aconselhar com ela. E assim, a mulher, de igual maneira, ter no marido, um amigo, ter no marido, alguém que apoie, nos momentos difíceis. Com a experiência, de 37 anos de convivência, eu sei que em meio ao casamento, sempre um dia difícil aparece. O dia mau, às vezes, acontece. E é nesse dia, que a gente tem que se reunir, que quando um fica um pouquinho exaltado, o outro tem que ter a sabedoria de calar-se, de ouvir, guardar, e no tempo certo, chegar e conversar. Para nós podermos resolver as coisas da melhor maneira, e assim prosseguir, amante. Andando lado a lado, em comunhão e arduia. E por saber que são duas pessoas conhecedoras da palavra, isso me dá uma alegria muito grande, de saber que antes de chegar até diante de mim, vocês chegaram diante do altar de Deus, e pedindo a direção a Deus. E no momento em que aqui nós estamos, nós só estamos, simplesmente, rogando ao Pai, que Ele traga a vida, a sua vida, cada vez maior, sobre a vida de vocês. E o meu conselho para vocês, é simplesmente isso, ouçam um ao outro, sempre conversa sobre tudo, sobre qualquer coisa. Entre um casal, não pode haver separação, não pode haver, me perdoe aqueles que fazem isso aqui, A minha senha do celular é uma, a sua é a outra. Você não pode olhar o que tem no meu celular, você não pode ver o que tem no meu. Isto causa o ponteiro. Já vi muitos casamentos se desfazerem por causa disso. Eu falo, a minha senha é a minha, a minha esposa. Eu mexo no celular dela como se eu estivesse mexendo. É uma coisa assim, né, para muitos? Não, é meu, é meia particularidade, é meu pessoal. Sendo que, entre um casal, entre marido e mulher, não se esconde nada. Tudo tem que ser aberto. Para que a comunhão seja perfeita, e o que nós vamos desejar, que seja até que o Senhor nos arrebate, ou até que Ele venha nos buscar. Louvado seja Deus. Que Deus em Cristo Jesus, nos fortaleça. Que Deus em Cristo Jesus, nos abençoe. Em nome do Senhor Jesus. Vamos pedir que entre as alianças, louvado seja o nome do Senhor. Vocês estão lindos. Que Deus em Cristo Jesus, nos abençoe. Amém, Deus. Tantos dias, olhando das janelas, tantos anos, presa sem saber. Tanto tempo, nunca percebendo, como tentei de não ver. Mas aqui, a luz das estrelas, vem aqui, vejo o meu lugar. Sim, aqui, consigo sentir, estou onde eu devo estar. Deus em Cristo Jesus, nos abençoe. Sim, aqui, consigo sentir, estou onde eu devo estar. Sim, aqui, consigo sentir, estou onde eu devo estar. E ela pode transformar, uma vez, uma vez, uma vez, uma vez, uma vez, uma vez, uma vez. Amém. Amém. Tudo é amor, mas agora eu deixo, é você, amor. Por favor, mais uma vez, uma vez, uma vez, para você ficar de pé. Amém. 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 Aqui estão, par de aliança, sem lenda, ouro. Glória a Deus. Amém. 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 Senhor, quando eles estiverem apresentando a Ti colocando um dedo seja o Senhor a estar presente, seja o Senhor a fortalecer essa união seja o Senhor a abençoar a união deste homem com esta família, nós abençoamos essas alianças e fazemos isso em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo em nome de Jesus e glória a Deus agora, Cosme você vai fazer primeiro seus fotos a ela preparou? você vai pegar essa aliança e vai colocar o dedo na luz você vai começar Amém. 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 a aliança estou muito feliz hoje para quem não conhece a gente está quase 10 anos conversando, é verdade? muita conversa, muita visita muito pudim então, peguei pela boca com a ajuda da minha mãe que está ali que ela não faz o dia mas assim, foi muito tempo a gente conversando, se conhecendo e para descobrir isso é uma maravilhosa que você é, é um trabalho do Oro, Mestre, Miguel realmente é Deus uma pessoa maravilhosa que está chegando para a minha amiga e para o próximo ano foi a desa mãe, parei bem eu pedi um muito paul então, que você também possa se sentir amado desejado e que eu possa corresponder a todos os seus sonhos e agora estamos juntos Amém depois eu volto depois eu volto